Olá, aqui é Cabo Emerson do Corpo de Bombeiros e segue algumas dicas para se evitar incêndios de vegetação. Criança não deve brincar com fósforos ou isqueiros. O risco sempre é previsível. Guarda esses objetos longe do alcance de crianças ou em lugar seguro. Nunca queime seu lixo. Qualquer descuido pode ocasionar grandes incêndios. Tente reaproveitar ou reciclar. Em caso de emergência, ligue 193.